Eu sou Coringão, Corinthians é a minha vida, minha alegria de mão Corinthians não importa onde você jogar, local ou visitante eu vim te apoiar Eu sou Coringão, Corinthians é a minha vida, minha alegria de mão Eu sou Coringão, Corinthians é a minha vida, minha alegria de mão Corinthians não importa onde você jogar, local ou visitante eu vim te apoiar Eu sou Coringão, Corinthians é a minha vida, minha alegria de mão Eu sou Coringão, Corinthians é a minha vida, minha alegria de mão Corinthians não importa onde você jogar, local ou visitante eu vim te apoiar Eu sou Coringão, Corinthians é a minha vida, minha alegria de mão Eu sou Coringão, Corinthians é a minha vida, minha alegria de mão